Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo, esse é o Fox, Tarou e Oráculos, eu sou a Cris e hoje nós viemos trazer aqui pra você as previsões para 2024, pra você que é de aquário. Então seja muito bem-vindo ao canal, sinta-se à vontade, já vai se conectando aí com a sua espiritualidade, com a sua conexão com o teu eu superior. Lembrando que esse canal é de espiritualidade livre, então não importa qual seja a sua espiritualidade, vai se conectando aí, porque o momento que a gente embaralha as cartas já é o começo da leitura, tá bom? Então assim, vai se conectando aí com a tua energia, já aproveita, deixa seu like aqui no canal, se inscreva gente, se inscreva no canal, é muito importante que vocês curtam, compartilhem aqui, se você gostou da minha energia, é claro, né, já se inscreva no canal, né, já vai deixando assim seu comentário, já me diz da onde você tá falando, eu tô falando aqui de Dublin, então assim, é tão gostoso receber o carinho de vocês, os comentários de vocês, né, vai se conectando, já vou pedindo aqui licença, a egrégora de cada um, de cada uma que tá aqui nesse dia de hoje, eu já vou pedindo licença, a minha egrégora de luz também, me conectando, trazendo aqui as energias para o momento, quais são as energias para os nossos amigos de aquário agora, para o ano de 2024, para o ano de 2024, que eu consiga ser esse canal de luz, de comunicação, assim é, vou me conectando agora com a força dos quatro elementos da natureza, fogo, água, ar e terra, inspira profundamente, conecta aí com a tua força do seu eu, vamos tirando aqui, os arcanos maiores, vamos ver qual que é o arcano maior que vai reger, você, meu amigo, você, minha amiga de aquário, para 2024? Eu tô sentindo de tirar aqui, vamos lá, a imperatriz, a imperatriz aquário, olha só que coisa boa, muita prosperidade, muita luz, espiritualidade, assim, forte, forte aqui no ano de 2024, tá? O que eu consigo ver aqui, ó, é como se, essa pomba me remete muito ao Espírito Santo, então, espiritualidade de luz aqui, ó, te protegendo, te guiando, 2024 você vai produzir muito com as suas mãos, tá? É algo que eu vejo aqui que é como se você tivesse produção, uma beleza, é como se você fizesse uma beleza através das suas mãos, tá? E vem aqui, ó, prosperidade, muitas emoções, vai vir muitas emoções, é como se viesse até uma fertilidade de ideias, tá? Uma coisa assim, que você estivesse gestando algo, gestando alguma coisa que vai vir para 2024, tá? Muito bom, muita prosperidade, abundância, poder, tá? Você que é mulher, nesse caso aqui, só para minhas amigas mulheres que estão assistindo, é como se viesse um empoderar-se aqui da sua feminilidade, sabe? Como se você estivesse aqui se levantando para honrar as suas ancestrais. Muito forte isso, viu? Muito forte, como se o universo aqui estivesse te guiando, te iluminando, sabe? É como se tivesse, assim, uma coisa, uma energia de cura da natureza. Mais ou menos isso. Que lindo, muito forte, se sentindo uma força muito grande aqui. Vamos lá, então, para a tarô. Quais são as energias para o ano de 2024? Começo com a carta do imperador. Gente, não sei se vocês têm qual que foi o signo. Agora, se você foi peixe ou capricórnio. Se tiver capricórnio forte no mapa, dá uma olhada lá, porque caiu literalmente a mesma sequência das cartas, gente. Vocês viram que eu embaralhei. Caiu a mesma sequência, caiu a imperatriz abrindo e o imperador para janeiro. Se você tiver aí capricórnio forte no seu mapa, dá uma olhadinha lá, que pode ter uma restagenzinha para você lá também, tá? Aí lá, vamos lá para fevereiro agora, tarô. Cartinha para fevereiro. Tá. Fevereiro, março. Eu vejo aqui, ó, já o primeiro trimestre, você chega aí querendo, conquistando, nada nem ninguém te para, sabe? Você se joga aí num projeto novo, algo novo, alguma transformação, sabe? Se jogar, se lançar. Alegria, jovianidade, sabe? Uma coisa de criança. Olha o julgamento. É como se eu tivesse um projeto novo chegando aí, em fevereiro, trazendo um projeto novo para a sua vida. Um novo caminho, sabe? Iluminado, bem iluminado aí pela espiritualidade. Uma transformação que você vai passar, aquário. E a espiritualidade está ali te guiando. E aí você chega na energia março, você estará na energia da rainha de copas. Ou seja, além de empoderada, você vai estar no controle das suas emoções. E sabe o que é legal? É que além de você estar no controle das suas emoções, você vai ter condições financeiras também, tá? Porque a rainha de copas, ela fala também da matéria, sabe? Ela é uma rainha amorosa. Olha aqui, ó, a rede de pentáculos. Gente, veja. Eu acho que é capricórnio. Eu acho que é capricórnio. Caiu a mesma... Abriu o semestre e fechou o semestre com a mesma carta e abriu o ano com a mesma carta. Que babado. Se você tiver capricórnio, acho que é capricórnio é peixes. Não lembro agora direito, mas acho que é capricórnio. Corre lá que tem recadinho para você. Claro, depois que assistir esse vídeo. Você corre lá que tem recadinho para você. É capricórnio, sim. Gente, aquário, que babado. Vamos lá. Segundo semestre, carô. Não, não virou. Segundo semestre. O que você vem trazendo aqui para aquário? Segundo semestre. Dois de copas. Para quem está procurando amor, vem o amor verdadeiro. Combinação perfeita para julho do ano que vem. Se não, é parceria. Roda da fortuna. Que babado. Olha só quanto é arcano maior. Seis de paus. Reconhecimento aqui. Olha só. Rainha de espadas. Vamos lá. Novembro agora. Por favor, novembro, tarô. A lua. O que vamos curar aqui? E dezembro. Você fecha com pau? Vencendo conflitos. E pagem de paus no oculto. Vamos por parte aqui. Vamos por semestre, por trimestre. Que eu acho que vai ficar legal. E a gente não perde a... Lembrando, né? Que isso aqui é uma leitura geral. Se você quiser específica para você na sua energia, é só ali na descrição do vídeo que tem o meu contato ali, tá bom? Vamos lá. Então, você começa o ano com a energia do imperador. Meu bem. Nada nem ninguém te para. Simples assim. Nada nem ninguém te para. É como se você tivesse... Mais estratégico. Pode ser que até ser para muitos que você tivesse meio frio, assim, calculista. Sabe? Aquele estratégico, aquele assim... Até meio teimoso, meio teimosa, é mais ou menos assim. Então, assim, você começa o ano com, assim, determinada. A palavra do ano ali, janeiro, vai ser determinação. Tipo, não, nunca, nem ninguém, nada vai te parar. Nada te para nesse janeiro. E você faz esse movimento da ação. De você ir, você meter a cara e fazer acontecer. Já em fevereiro, você está na energia da rainha de copas. Quem é a rainha de copas? É aquela... É o arquétipo, assim, da pessoa que ela tem o poder. Ela sabe. Ela consegue dominar. E ela tem o controle das emoções. Entende? Ao mesmo tempo que ela é emocionada, ela é emotiva, sabe? Ela tem coração. Mas ela tem o controle das emoções. Entendeu? Ela tem esse controle. Porque caso contrário, se ela não tenha, ela passa por uma fraqueza. Ela passa até por uma questão, assim, de frágil, né? Porque determinados momentos da vida, se você se demonstra um pouco aí de emoção demais, você passa por frágil, né? Então, no fevereiro de você, você faz esse movimento de janeiro, fevereiro você se empodera. E você consegue olhar pra você e as pessoas que estão ao seu redor, entende? É como se esse movimento de poder te desse um poder de liderança também. Como se você conseguisse liderar a sua vida e liderar também as pessoas que estão ao seu redor, tá? É como se nesse momento de liderança de rainha, de copas, você também acaba sendo mais até amorosa. Você começa a ser amoroso, você se sobressai. Você se mostra. Você vai ser mais admirado até. Me vem muito, assim, essa coisa de admiração. Aí, o que acontece? Em março, você chega algo novo aí na sua vida. É como se você tivesse aí querendo uma liberdade, um reinício, um início, um projeto, né? Que talvez esse projeto você vem trabalhando, você trabalhou, você em janeiro aplicou, você determinou, tá? Você conseguiu esse poder. E aí, em março, você vem esse movimento. Movimento de... Sabe quando que eu vejo que você vem com uma leveza? É como se você conseguisse fazer as coisas com uma leveza. Você buscasse coisas, assim, pra incrementar aqui nessa leveza de se jogar novo. Então, em março, vem algo muito novo, transformador na sua vida, tá? Muito transformador, que vai te trazer uma paz. E vai ser iluminado e guiado pela espiritualidade, tá? Então, é como se você passasse um período de confusão mental, de conflitos mental pra trás. Março vem trazendo esse renovo pra você. Literalmente, o novo, do zero. Você começasse ali do zero. E aí, o que que acontece? Pra abril, a gente já tem uma situação, assim, que esse movimento do novo pode ser que seja ligado a algo do passado, tá? Algo ali que você engavetou de novo, ou você... Era um sonho que você não tinha aplicado, e aí você quer aplicar, aí você... Sabe? É como se fosse algo que revivesse, tá? Que você revivesse, que você, sabe? Como se você readaptasse pra realidade agora do presente, e você aplica, tá? E é algo que vai te energizar. É um sucesso que vem aqui, em abril, pra você, Aquário. Que, assim, é como se te elevasse, tá? É como se aqui, ó, os anjos lá do céu já tão tocando as trombetas aqui do teu sucesso, tá? É algo muito bom que vai acontecer aqui em abril, tá? É algo que você faz se elevar. Literalmente, você vai sair da tumba e vai fazer acontecer, tá? Esse movimento que você faz em abril, em maio, vai te dar muita condição financeira. Vai ser uma condição financeira que... Vai ser muito esforço aqui, tá? Não esforço. Como é que eu posso dizer destino? Algo que fosse como um destino. Algo que você tivesse que fazer. Como até fosse uma coisa de ancestralidade, não sei. Que vai mexer também com as suas emoções. Mas, assim, vai dar bom. Vai dar bom e é por destino. E aí, em maio aqui, o que que acontece? Em maio, vem aqui um seis de pentáculos, um seis de ouros. Ou seja, é o equilíbrio da matéria. É como se lá por maio, você tivesse estabilizado financeiramente. Você conseguisse se estabilizar financeiramente e você decide que você tem pra você. Você realiza. Você percebe que você tem pra você e dividir. Só que daí, o que que acontece? Tem que ter um equilíbrio. Não vai, assim, dividir toda a tua moedinha com todo mundo. Que o povo pode ter a ser alguém que não esteja tão precisado, assim, entende? Aí, o que que acontece? Você tem, você consegue entrar em maio, você vai estabilizar aqui o teu material, tá? Ou as tuas emoções. Eu não sei pra que que você tá ressoando aí, né? A área. E aí, em junho, eu vou ser conquista aquela estabilidade plena da matéria. É como se você falasse, não. A minha meta... Eu vejo aqui como uma meta atingida, tá? Como se eu tivesse atingido aqui a meta, tivesse uma estrutura. Ou tivesse estruturado, né? Aqui, uma coisa que você faz com as mãos. Tá? Pelas mãos, é alguma coisa, assim, um trabalho. É algo relacionado a isso. E que se você tivesse chegado numa posição e falasse assim, ou você vai subir aqui pra líder, pra supervisor, vai ter uma promoção na carreira, algo assim. Ou você vai conquistar aí a casa que você quer tanto. É um movimento muito positivo na matéria. Matéria, agora, pra mês de junho, no caso, pra 2024. Então, assim, é a energia do rei de pentáculos. É aquela coisa do poder. Do poder em si e da matéria também. Muito bonito. Muito bonito mesmo. E aí, o que é que acontece? No terceiro trimestre, vem aí uma parceria. Talvez você chegue nessa posição aqui e você se equilibra. E aí, chega uma parceria aqui na sua vida. Pode ser amorosa? Pode. Pode ser e pode ser um imperador, tá? Pode ser uma pessoa, assim, que chega pra te ajudar a fazer acontecer. Vai ser uma pessoa, assim, que chega e fala assim, peraí, vamos ser parceiros, sabe? Não é aquela pessoa que você puxa, carrega. É uma pessoa que te empurra, te empodera, te auxilia. Parceiro, sabe? Tipo, que tá muito alinhado com o que você também quer. E aí, nessa parceria que chega aqui pra julho, chega essa parceria pra você. Uma parceria boa, uma parceria que vai abrir os caminhos. Uma parceria que pode até ser ao contrário de você, por exemplo, assim. Uma parceria que te complementa, não é a parceria ao contrário. Me vê uma coisa de complementação. Tipo, Yi e Yang. É como se viesse você fosse mais racional e essa pessoa fosse mais emotiva, emocional, digamos. Entende? É como se viesse uma parceria que pode te complementar pra algo ou alguma coisa que você tá planejando. E essa parceria, em agosto, vai dar uma girada na tua vida. Na teu posicionamento, sabe? Vai vir como a que... A roda da fortuna, ela me traz muito disso. De você dar aquela que nada na vida, entende? É como que aquela parceria que chega, fosse assim, tipo aquele gás pra você girar a tua roda da fortuna. E aí, você ir pra cima. Ou talvez, até chegar nessa parceria, você pode ter passado por momentos de instabilidade, sabe? De movimentação que você não tava fixo num patamar. Essa parceria te ajuda a você se elevar e fixar lá, tá? E esse movimento todo, você fecha o trimestre com o quê? Reconhecimento, ó. Reconhecimento. É como se você chegasse em setembro e você falasse assim, barbaridade, valeu a pena, entendeu? É como se tudo que você tivesse passado, tivesse vivido, tivesse valido a pena. É que eu vejo como a volta gloriosa do rei, sabe? Ele foi pra batalha, foi lá, batalhou, lutou, né? Fez, aconteceu. E ele voltou aqui aclamado. Olha o povo aclamando ele. Ele aqui, vitorioso. Erguendo ali o seu bastão da vitória. Setembro, tá? Setembro, você já tem esse reconhecimento. Se há alguma coisa, se você estou relacionada à empresa, é como se aqui viesse o merecimento, tá? Como se você estivesse adaptando essa leitura aqui mais pro seu financeiro, é como se tivesse reconhecimento. Se você estiver adaptando mais pro emocional, pro afetivo, como pode ser pra ambos, entende? Pode ser que essa parceria amorosa que chegue aqui, te faça ver uma girada na tua roda da fortuna aqui, né? Tipo, virar a sua vida. E aí você consegue ter um reconhecimento, tá? Como se vocês juntos conquistassem algo que vai, tipo, empoderar vocês, sabe? Se, tipo, fala reconhecimento, fala sobre recompensa. Sabe aquela luta que valeu a pena? É, faz esse, vai ser como se você falasse, nossa, valeu a pena todo esforço, valeu a pena. Setembro vem essa energia de valeu a pena. É, é, valeu a pena. É, é, então, aí aqui, o último trimestre, olha só. Rainha de espadas. É como se agora, além de empoderado, empoderada, você está estrategista, aquário. É como se, em outubro, você já começa, eu vejo aqui, se vocês estão pensando aqui na questão, né? Se você é um empreendedor, se você é um empresário, empresária, ou se você tem alguma coisa de liderança. Me vem muito aqui, eu estou falando com líderes, tá? Se eu não estou falando com líderes nato, eu estou falando com líderes aqui que podem até ser líderes espirituais, tá? Que estão aí no processo de desenvolvimento, alguma coisa assim. É, mas assim, ou até ser uma pessoa assim que está buscando esse empoderamento, tá? Porque abre jogo com o imperador e tem muita carta de realeza nesse jogo, muita carta. E é aqui, então, a rainha de espadas, ela vem dizer que em outubro você vai estar já fazendo análise, estratégia, planejamentos, tá? Me vem muito assim, tipo, estou racional, sabe? Porque a rainha mesmo do Rider Waite, do tarot tradicional, ela, a rainha de espada, ela está com a mão assim, né? Porque aquela mesma mão que fala assim, venha, é aquela mão que fala assim, calma, tá? Então, não é que você está aí, que você vai estar, não. Você vai estar calculista. E você vai cortar. Tudo que não tiver na tua energia, que não tiver na tua, você vai cortar fora, entendeu? Então, em outubro vem muito uma questão de análise, de estratégia, de você fazer ela acontecer. Talvez isso faça com que você fique um pouco mais inclusiva, inclusivo, sabe? Que fique assim mais, tipo, se concentre mais na sua intuição, mais em você. É como se você precisasse aí trilhar um caminho, desenvolver esse caminho, essa estratégia, não sei. E aí você fica um pouco mais reflexivo. E aí você desenvolve mais a sua intuição, tá? É como assim, novembro é um mês totalmente intuitivo pra você, vai ser, tá? Como se você estivesse enfrentando, confrontando, uma assim, como se você estivesse, para, pera, mas isso aqui é minha ilusão, ou é paranoia, ou é sonho, tá? Entende essa análise que você vai precisar pra esse novo passo. Talvez isso possa te dar aí alguns conflitos, algumas discussões internas. E talvez você vai ter que vencer alguma coisa até meio que limitante, tá? Alguma crença limitante, alguma coisa. Pode estar um friozinho na barriga, algo que vem aí. Mas, assim, a lua com esse... é mental, tá? É mental, é alguma coisa aí que você vai ter que refletir, né? No último trimestre do ano que vem, você vai estar meio que refletindo, pensando, discutindo, né? Discutindo. Talvez pode ser que, se você estiver falando aqui, que você vê muito planejamento, sabe? Eu acho que até a questão natural de final de ano, de você fazer uma discussão, planejamento em equipe, alguma coisa assim, tá? Só que você tem que ter cuidado pra você não... isso não despertar aqui teus monstrinhos internos, tá? Aquelas vozinhas da tua cabeça. Ai, você não pode, você não consegue. Sabe aquela coisa chatinha que a gente tem, né? A gente tem até como mecanismo de defesa, porque tudo que é o novo, o medo, ele vem do novo, né? Do incerto. Então, assim, coitado, o cérebro, ele quer economizar energia, né? Então, ele bota medo na gente, a gente tem que romper com isso, né? E é assim. Mas, assim, em geral, eu vejo com essa luminosidade aqui, como o sol clareando isso, vai ser vencido, né? Você vai passar por isso e aí, você começa aqui... Oi, tá caindo aqui. Vem aqui um novo projeto, vem aqui um novo movimento, vem aqui um página de paus, um projeto, um algo, sabe? Energizante, revigorante, pode ser um buster que você vai estar em toda essa situação toda aqui desse ano, essa evolução. Pode ser uma mensagem nova que chega, um projeto novo. Não vejo mensagem, vejo mais como um projeto, uma situação, uma oportunidade nova. Que você fecha aí teu ano com essa oportunidade nova de rei de copas e o mago. Uma oportunidade nova aqui que vai te fazer mexer com as suas emoções aqui, tá? Mas eu vejo que como você já tem o controle das emoções enquanto rainha de copas, nesse momento aqui você se torna o rei de copas, né? Que é aquele... que ele vai... ele seja mais administrativo, né? Aquela coisa mais do... da estratégia com o coração. Pra fazer algo que você vai ter todas as ferramentas pra você fazer nas suas mãos, pelas suas mãos. Uau, Aquário! Essa é... olha, em geral aqui um ano muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Temos aqui vários arcanos maiores, sinal de espiritualidade presente aqui na sua vida. Fazendo acontecer, fazendo... Reunícios aqui, reencontros, eu vejo. Pode ser algo do passado voltando, pode ser sonhos do passado voltando. Mas não é nada ruim não, não é nada tóxico. Eu vejo aqui porque não tem nenhuma carta feia, nenhuma carta ruim. Nenhuma carta negativa de alerta. A não ser aqui esse final de ano aqui, que você vai estar um pouco mais discutindo, refletindo e tal. Mas é porque vem esse página de pausa aqui. É como se você estivesse já bolando em algo novo pra 2025. Você já fecha o ano planejando pra 2025. É como se esse ano foi tão planejado, tão bonitinho, que você vai entrar com o pé direito no imperador. E você quer fazer melhor ainda pra 2025. Nossa, Aquário, que jogo! Roda da fortuna, o louco, o julgamento, abre com a imperatriz, a lua, rainha, rei. Pra quem que tá solteiro aqui, ó, tem pessoas, gente, chegando na sua vida, tá? Porque tem muita realeza aqui nesse jogo. Assim, se tu tá solteiro, você fica tranquilo, porque esse dois de copas aparece. E aparece aqui, pode aparecer aqui no comecinho do ano, aqui, entre janeiro e fevereiro, já aparece ele. E você decide algo novo já em março. Tô pra te dizer que se começa algo novo em março, você oficializa em julho, tá? Em julho aí você faz essa roda da fortuna, seis de paus, e você paraça pra um sucesso aqui, tá? Então, assim, muito positivo, Aquário, show de bola. Deixa eu dar uma orientação final aqui com o oráculo da lua, espero que você tenha gostado, tá? Se gostou, já aproveita, deixa seu like aqui no vídeo, começa, comenta aí, eu aceito, né? Eu mereço, né? Faz aquele mantra, aceito, entrego, confio e agradeço. Escreve aí nos comentários, aceito, entrego, confio e agradeço. Eu aceito, entrego, confio e agradeço. Vamos lá, então, tarô. Uma orientação final pra fechar com chave de ouro o ano aqui do meu amigo, da minha amiga de Aquário. Quietude, quietude, silenciar da cabeça, silenciar da mente, ouve mais o coração, ouve mais a sua mente, a sua essência divina, o seu eu sou, tá? Essa quietude me conecta muito com a questão do eu sou, né? É como se você tivesse equilíbrio aqui entre o teu sol, tua lua, tua sombra, tua luz, teu feminino, masculino, entende a tua dualidade. Talvez você precise, durante esse ano, vai ser uma saída pra você, durante os momentos desafiados, dores que vai ter, né? Porque, como qualquer outro ano, vai ter os seus altos e baixos, vai ter esses momentos assim, você conseguisse, precisasse silenciar, que daí, através de você silenciar, você conseguisse essa conexão da resposta do teu eu sou, tá? É como se, através dessa, porque vem muito essa violeta, na verdade, aqui, lilás, né, da lua e violeta, traz muita energia de Saint Germain. Eu vi Saint Germain agora nessa carta. Então, de repente, fazer meditações, né, no sétimo raio solar, né, da luz, da energia de Saint Germain, né, da essência do eu sou, do transmutar. Então, vai ser nos momentos de quietude que você traz as respostas, as soluções aí, pros possíveis desafios que vêm aí pra 2025. E lá, o Aquário, show de bola, eu adorei a sua leitura, do fundo do meu coração, gostei muito, eu espero que você tenha gostado também. Se gostou, deixa o like, né, já comenta ali embaixo. E olha, do fundo do meu coração, um feliz 2024 pra você, tudo de bom, do melhor do mundo pra você e pra sua família. Muita luz, muita felicidade, muita saúde, tudo, 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 tudo do mundo de melhor pra você. Porque, afinal de contas, você merece, né? Você merece, que só você sabe o que você passou, o que você viveu nesse 2023. E 2024 vem repleto de muita, muita coisa boa pra você. Então, eu agradeço por você ter ficado comigo até o final do vídeo. Um ótimo dia pra você, eu sou a Cris, esse é o Foxtar, Oi, Oráculos, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!